Como o janeiro é o mês de aniversário do Tolkien, 126 aninhos de muita Terra-média, essa vai ser a minha contribuição na festa. Tô chegando com os refri. Oi, gente! Esse vídeo, na verdade, é um apêndice, Tolkien gostaria disso, dos vídeos do Senhor dos Anéis. Pra quem chegou agora, ou pra quem não lembra, no final de 2016, eu reli o Senhor dos Anéis, no que resultou em três vídeos e o atraso do especial de Natal. Quando eu editava o vídeo sobre o retorno do rei, eu tirei um pedaço inteiro, que é justamente sobre o que eu vou falar nesse vídeo. E aí eu combinei comigo mesma que eu ia gravar um vídeo só sobre esse assunto, o mais rápido possível. Vocês com certeza já ouviram alguém falar Ah, Tolkien tem seu valor, mas né, acho meio raso, muito maniqueísta. Tá certo, que eu sempre falo, se a pessoa fala isso, é porque ela pegou o seu marido, não jogou pro alto, fingiu que não viu. Mas vem cá, tem certeza que Tolkien é maniqueísta? O que é o maniqueísmo? Estritamente falando, o maniqueísmo foi um movimento religioso da Idade Média, que tem como visão de mundo a existência de duas forças antagônicas. Uma força de luz, que é o bem, e uma força das trevas, que é o mal. Teoricamente, eu deveria ter feito isso com a mão ao contrário, né? Isso faz com que o maniqueísmo seja uma religião dualista, mas ela não é a única. Não sei porquê, de verdade, não sei, se alguém souber, por favor, deixa aí nos comentários. Das religiões, filosofias dualistas, foi o maniqueísmo que caiu na língua corrente. E hoje a gente fala de alguém ter uma visão maniqueísta, ou de uma história ser maniqueísta, quando envolve essa visão dual das coisas. Um lado bom e um lado mal. Obviamente, eu não tô nem arranhando a superfície desse assunto, eu nem seria a pessoa mais indicada pra aprofundar isso com vocês. Eu tô apenas pegando emprestado conceitos que podem nos ser úteis, que podem ser aplicados na nossa área aqui, que é a literatura. Porque, de uma forma ou de outra, esse dualismo, que chamamos de maniqueísmo, ele caiu nas graças dos escritores, especialmente dos escritores de literatura fantástica. No primeiro mês desse ano, que foi quando eu falei dos clichês que eu não aguento mais, deixaram lá nos comentários, ah, pois eu não aguento quando dizem, essa é uma história do bem contra o mal. Pois é, tem muitas. Mas não necessariamente isso seja uma coisa ruim. Por exemplo, nesse sentido, Harry Potter é uma cartilha maniqueísta. A gente tem, literalmente, um vilão que é incapaz de sentir amor, e que é chamado de Lorde das Trevas. E do outro lado, a gente tem o Harry, que foi salvo pelo amor. Não são palavras minhas, são palavras da GK, da época em que ela ainda falava coisas irrelevantes. Confesso que eu achava isso brega. E aí, no final, tem a Batalha de Hogwarts, que é justamente esse duelo de poderes do bem contra o mal. E eu não acho que seja uma história ruim, não, muito pelo contrário. Eu gosto de Harry Potter. Eu também poderia usar Star Wars como exemplo, mas como até hoje, às vezes, eu me esqueço, e ainda acho que o Luke casou com a Leia, eu acho melhor não me arriscar. Mas então, só o fato de uma narrativa ser maniqueísta, por si só isso não quer dizer que a história seja ruim, ou que ela seja rasa. O problema é quando o autor, ele se aproveita que esse conflito entre poderes já é um fato, ele vai acontecer pela dinâmica filosófica da coisa, e ele nem se importa. Os personagens têm a profundidade emocional de uma colher de chá, e o conflito está dado porque essa é uma história do bem contra o mal. Dennis, mas isso não parece o Senhor dos Anéis? Mas Frodo, Hobbit, Pãozinho contra o Anel, Mega Ivo. De fato, o Senhor dos Anéis tem dois lados bem definidos. E eu até cheguei a comentar em um dos vídeos lá do Senhor dos Anéis, que eu via a dinâmica desses dois lados como se os personagens, eles tivessem diversos níveis de bondade, diversos níveis de maldade, cada um dentro de seus respectivos lados. Isso talvez tenha feito mais sentido num vídeo específico com exemplos. Só que a dinâmica de bem e mal em Tolkien, ela é muito menos maniqueísta e muito mais agostiniana. Sim, de Santo Agostinho, daquela aula de filosofia que você provavelmente dormiu. Eu nem digo filosofia medieval, mas eu bem sei que eu dei umas pescadas ali quando foi chegando no século XX. Desculpa, professor. Como é que eu não dei? Então, pra Santo Agostinho, bem e mal não são duas forças antagônicas de igual poder. O mal seria uma ausência de bem. Aí você deve estar pensando, tá me zoando que era isso que eu tinha que ter escrito na prova. Tá, talvez seja um pouquinho mais complicado que isso. Segura em minha mão que a gente vai dar uma volta até chegar em Tolkien. Santo Agostinho e eu me sinto cada vez mais carioca falando esse nome. Brasiliense puxa o S e não percebe. Ele partiu de duas premissas. A primeira é a seguinte. Deus criou todas as coisas. E todas as coisas criadas por ele são boas. Logo, ele não criou o mal. Segunda premissa. Se o mal não é autogerado, porque Deus criou todas as coisas, logo, o mal não é uma coisa. Ele não é uma substância que tá ali pra antagonizar o bem. Então, de onde vem o mal? Do pensamento agostiniano, o mal é essa falta do bem. Essa corrupção do bem. Sabe quando o negócio vai dar ruim? Então, deu ruim. E sem citar nomes, sem dar referências, eu acabei de descrever pra vocês o começo do Silmarillion, o Ainu Lindale, que é a parte que conta a criação de Arda. É a minha parte favorita do livro. Uma das passagens literárias mais lindas que eu já li. Eu tenho um fraco por cosmogonias. Lá no Ainu Lindale... Nossa, isso foi muito difícil de falar. Melkor, que depois viraria Morgoth, ele começa a desafinar a sinfonia. Literalmente porque Arda foi criada pela música. Arda é o universo de Tolkien. E aí, Lurva tá, vira pra ele e fala Para, que tá feio. Você tá aí querendo criar coisa por conta própria, mas a criação parte de mim. Então, quer que faça? Ó lá, é a primeira premissa de Santo Agostinho. Depois, quando os Ainu estão modelando a Terra, Melkor vai lá só pra atrapalhar. Ele desvirtua as coisas bonitas que os coleguinhas estavam fazendo. Ó lá, a segunda premissa. E ele corrompia as outras pessoas. Seres. Essa é a origem do Sauron. Sauron, que era um maia chamado Mairon, o admirável, que era um ourive super talentoso, que foi corrompido por Morgoth. Até que depois assumiu o lugar dele como o Senhor Obscuro. Esse mesmo tema da corrupção vai aparecer aqui no começo da Sociedade do Anel, quando o Frodo oferece o Anel pro Gandalf. O Gandalf não responde Tira esse troço do mal de perto de mim! Ele fala... Beijamos. O caminho do Anel até meu coração é através da piedade. Piedade pela fraqueza e pelo desejo de ter forças para fazer o bem. Gandalf sabe que é um ser muito poderoso. E que o Anel também é poderoso. E que juntos, por melhor que fossem as intenções, ia dar ruim. É a mesma coisa que acontece com a Galadriel lá na frente, quando no filme ela vira uma imagem negativa. Bem esquisito aquilo. Essa noção do Senhor dos Anéis não ser exatamente uma luta maniqueísta entre o bem e o mal, também é a justificativa de por que Frodo falhar na missão de destruir o Anel era, tipo, o único desfecho possível. Como a gente está acostumado ao clímax das histórias de fantasia, principalmente, serem essa luta do bem contra o mal pode ser bastante decepcionante. O final do Senhor dos Anéis, porque o Frodo literalmente senta e chora. Agora vejam, se o Senhor dos Anéis fosse uma história maniqueísta, como dizem, Frodo encontraria forças do fundo de seu ser. Coragem, amor e bondade. E talvez ele até se lembrasse do condado. Sam bem que tentou induzi-lo a se lembrar do condado. Não deu certo. E assim ele conseguiria destruir o Anel. Mas não, porque não se trata de um duelo. Ali foi o próprio subterfúgio do Anel que fez com que ele se destruísse. É da característica do Anel atrair quem melhor lhe conviesse pra ele conseguir voltar pro Sauron, que é o Senhor dos Anéis. Quando a pessoa não era mais útil, ele despachava e... segue o baile. É o que acontece com o Isildo, que o Anel escapole do dedo dele, os orcs o encontram, ele é morto e o Anel é encontrado pelo Sméagol. E aí o Sméagol fica obcecado e aí vem aquela história toda. Quando o Sméagol finalmente reencontra o Anel lá na Montanha da Perdição e ele consegue tocar no Anel de novo, ele não tem um lampejo de consciência. O precioso destruiu minha vida, agora eu vou destruir o precioso. Não. Ele fica feliz, começa a dançar e... Ups, escoagou. E morreu. E eu não tenho dúvidas que o Sméagol morreu muito feliz. Obrigada. Isso é tão diferente do que a gente tá acostumado que a gente estranha. Claro que eu não tô inventando a roda com esse vídeo. Não estou encontrando a Silmaril perdida. Essa discussão sobre o bem e o mal em Tolkien, o fato dele tender para uma filosofia mais agostiniana, isso existe há bastante tempo. Eu apenas quis compartilhar um pouco, trazer aqui alguns argumentos, porque todos gostamos de Tolkien aqui. Meu intuito era mostrar que, um, Tolkien não é maniqueísta, estritamente falando. Dois, Tolkien não é raso. E falar que Tolkien é raso, porque ele é maniqueísta... Lembrando que eu não disse em nenhum momento que a narrativa dualista, ou a narrativa maniqueísta é ruim, que a visão agostiniana é mais indicada. Não, inclusive, existem mais opções além dessas duas, para você construir o seu vilão, para você filosofar sobre a existência dos seus personagens. Inclusive, fica aí a dica para você que quer ser escritor, principalmente se você quer ser escritor de fantasia. E joinha para você que resistiu até o final dessa tour, para você que não sentou e chorou na metade. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa proposta de desmistificar um pouco algumas noções que algumas pessoas têm de alguns livros, porque eu tenho outras ideias para vídeos futuros. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo.